galera, ai, quem fala bem é muito legal, muito legal, porque amanhã eu acho que eu vou comprar slime, eu acho que eu vou comprar slime, ai não se esqueça também aqui no, deixar seu joinha e se inscrever aqui no canal que tá saindo vídeo, meio dia, duas, seis e oito no canal, velezinha, não se esqueça, tá mano, e gente, arregaça, arregaça, beleza? porque todos os horários tá saindo vídeo novo aqui no canal, beleza galera, gente, eu vou ver se eu compro slime, vou ver se eu compro slime, eu não sei se exatamente eu vou comprar slime, mas vou, vou ver, vou, vou tentar, porque eu vou postar, tipo pra caraca de slime, tipo pra caramba, vou colocar uma boada em coisa, slime, fazer desafio de slime, tentar machigar slime, tentar colocar slime na cara, fazer um monte de coisa, vei, agora deixa eu virar a câmera e já volto com vocês, seguinte, mano, já voltei, vei, e mano, carregaça, 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 porque, ah, vei, porque o seguinte, vou, se bater 20t likes nesse vídeo, ou amanhã eu trago um vídeo pra vocês aqui, de slime, porque hoje não vai dar, porque daqui a pouquinho também vai sair um tutorial também, daqui a pouco, beleza, bem zica mesmo, como, como, como fazer o escudo, colocar o escudo, muito estranho na mão zika top zika top zika top zika top zika top zika top zika não se esqueça de deixar aqui likezão e se inscrever aqui no canal e é só o sininho e nós começamos a perceber todos os vídeos que eu postar porque tá saindo vídeo meio-dia 2 6 e 8 no canal tá aí que vocês deitam percebendo vocês deitam percebendo que eu tô bem aqui no no banheiro aqui galera de vez em quando eu gravo tá gente de vez em quando eu gravo esse galera aqui tá um espelho e aqui tá do lado de fora beleza gente ali atrás que eu gravo beleza gente tchau fui